Olha, a linha do cosmético sempre se faz presente aqui no programa Upshop através de Ginza Cosméticos e você já sabe que aqui você vai encontrar todos os produtos pra você ficar muito mais bonito aí, ó seja linha de pincel, seja linha de corretivo, pó compacto, pó mineral, linha da Duda Molinos tudo você vai encontrar aqui, olha aí, ó, tem perfumes pra você ficar mais cheiroso e tem também, gente, olha aí, ó, a linha de sabonetes, tem a linha também de cremes hidratantes pro cabelo, shampoo tudo pra você ficar aí, aumentar, né, ainda mais a sua auto em cima a Cliente Upshop sempre tem aquele atendimento personalizado aqui na Ginza Cosméticos